O Bolsonaro vivia se comparando com Jesus, né? Vocês se lembram disso? Ele tinha uma obsessão, né? De se comparar com Cristo, assim, né? Tipo, nada contra, né? Eu não vejo a hora de começar a crucificação. Não vejo a hora. E não precisa envolver 30 moedas de prata. Eu faço de graça se pedir.